Meditações para todos os dias do ano, Santo Afonso Maria de Ligório 15 de agosto, festa da Assunção de Maria Santíssima Apresentou-se a rainha à tua direita com um manto de ouro cercada de variedade Provérbio 44, 10 Sumário Maria morre e acompanhada de inúmeros espíritos celestiais De seu próprio filho entra no céu em alma e corpo Deus abraça, abençoa e fala a rainha do universo Elevando-a acima de todos os anjos e santos Regozijemo-nos com a Divina Mãe, que é também a nossa E avivemos a nossa confiança nela, invocando-a em todas as nossas necessidades Roguemos-lhe, sobretudo, que assim como ela morreu de puro amor a Deus Possamos nós morrer ao menos com contrição dos nossos pecados 1. Maria morre, mas como? Morre toda desapegada do afeto às criaturas e morre consumida pelo divino amor De que o seu Santíssimo Coração estava sempre todo abrasado Ó Santa Mãe, ides deixar a terra Não vos esqueçais de nós, pobres peregrinos Que ainda ficamos neste vale de lágrimas Combatidos por tantos inimigos Que desejam a nossa perdição eterna Pelos merecimentos da vossa preciosa morte Vos suplicamos que nos obtenhais o desapego das coisas terrestres O perdão dos pecados, o amor de Deus e a santa perseverança E quando chegar a hora da nossa morte Assisti-nos lá do alto do céu com a vossa intercessão E alcançai-nos a graça de irmos ao paraíso beijar os vossos pés Maria morre Seu preciosíssimo corpo é levado pelos apóstolos à sepultura Guardado pelos anjos durante três dias E em seguida é transportado ao paraíso Mas a sua alma formosa apenas saiu do corpo Entra na beatitude eterna Acompanhada de inúmeros anjos e do seu próprio filho Já no céu, a humilde virgem Apresenta-se a Deus Adora-o E com afeto imenso lhe agradece Todas as graças que lhe foram dispensadas Deus abraça-a, abençoa-a E fala a rainha do universo Exaltando-o acima de todos os anjos e santos Se no dizer do apóstolo A inteligência humana Não pode compreender a glória imensa A que Deus preparou no céu Para os seus servos que o amaram na terra Quão grande não será a glória Que ele concedeu à sua santíssima mãe Que em terra o amou mais do que todos os santos e anjos E o amou com todas as suas forças De modo que, chegando ao céu Pôde dizer a Deus Senhor, se não vos amei tanto como mereceis Ao menos vos amei quanto pude 2. Alegremos-nos com Maria Pela glória a que Deus a sublimou Mas alegremos-nos também Por nossa causa Por quanto Ao mesmo tempo que Maria foi elevada A dignidade de rainha do mundo Foi também feita a nossa advogada A advogada tão piedosa Que se encarrega da defesa De todos os pecadores Que a ela se recomendam E tão poderosa Junto do nosso juiz Que ganha todas as causas Ó grande, excelso e gloriosíssima Senhora Prostrados aos pés do vosso trono Nós vos veneramos Vos veneramos deste vale de lágrimas E nos alegramos pela glória imensa Com que vos enriqueceu o Senhor Agora que já reinais como rainha do céu e da terra Não vos esqueçais de nós Vossos pobres servos Do alto do sóleo excelso em que reinais Não vos dedigneis Devolver os vossos olhos piedosos a nós Miseráveis Quanto mais vizinha estáis Da fonte das graças Tanto mais nolas podei comunicar No céu descobris melhor As nossas misérias Portanto é preciso que tenhais Compaixão de nós E mais nos socorrais Ah, Mãe Dulcíssima Mãe Amabilíssima Os vossos altares estão cercados De muita gente Que vos pede Este para ser curado De alguma enfermidade Aquele para ser provido Nas suas necessidades Um vos pede Uma boa colheita Outro a vitória De uma demanda Nós vos pedimos graças Mais agradáveis Ao vosso coração Alcançai-nos a humildade O desapego da terra A resignação Com a vontade divina Impetrai-nos O santo temor de Deus Uma boa morte O céu Numa palavra Mudai-nos de pecadores Em santos E fazei que depois De termos sido Canaterra Os vossos fiéis servos Possamos um dia E gozar Da vossa presença No céu E vós Ó Senhor Perdoai os crimes De vossos servos Para que já Que não podemos Agradar-vos Com as nossas obras Sejamos salvos Pela intercessão Da mãe do vosso filho E Senhor E Senhor nosso Fazeio pelo amor De Jesus Cristo Amém do vosso filho Amém do vosso filho